Oi gente, são 2h48, 10 de outubro, estou indo fazer o primeiro exame de exame pré-operatório, se chama raio-x de tórax, é PA e perfil, não sei muito bem o que significa, depois eu posso pesquisar e botar aqui pra vocês, mas acredito que seja pra poder ver, né, com mão, coração, essas coisas, pra ver se tá tudo ok, certinho, pra poder fazer a cirurgia, e eu tô indo lá agora, na verdade eu tô até atrasada em fazer esse exame, porque tem menos de um mês pra eu poder fazer a cirurgia, né, vai ser dia 8 do 11 e já são 10 do 10, né, mas enfim, então tá ali, ó, dormindo, o marido tá aqui, e é isso. É, gente, eu não consegui fazer o exame lá, não consegui, a moça falou que lá era de segunda, segunda e sexta-feira, segunda e sexta de 8 da manhã, às 2 da tarde, então segunda-feira eu vou voltar lá, meu marido nem vai trabalhar, vou até falar pra ele não trabalhar pra eu poder ir, porque eu preciso fazer esse exame, né, então, eu vou tentar na segunda, né, hoje é quinta, então segunda eu vou voltar lá pra tentar fazer esse exame, porque eu não consegui fazer hoje. Oi, gente, hoje, hoje mesmo, é dia 10, dia 10 do 10, né, eu errei, tá bom, eu tinha vindo lá, acho que no dia 6 do 10, tá, mas hoje é dia 10 do 10, tô aqui no banheiro, porque eu ainda tô com um pouquinho de vergonha, eu sinto um pouquinho de vergonha, né, de falar em público, então eu vim pro banheiro pra falar com vocês rapidinho, eu já fiz o meu exame de tórax, né, PA e perfil, né, de frente e de perfil, e só tava aguardando pra ver se as imagens ficaram boas, né, e já fui liberada, então eu vim aqui no banheiro só pra falar com vocês bem rapidinho, e eu só vou buscar dia 18, dia 18 que vai estar pronto, então dia 18 eu venho buscar, até que vem, né, que dia é o dia 18, pra ver se eu, se o meu marido vai tá trabalhando ou não, pra eu poder vir aqui buscar, e é isso, e vamos continuar aí com essa jornada, né, eu tenho outros exames pra fazer, que é o exame de sangue, eu vou agora lá no outro laboratório, pra ver se eu pego um potinho de urina, que eu tenho que fazer tanto o hemograma completo, como o de urina também, então eu vou tentar pegar esse potinho, né, porque eu geralmente compro na farmácia, mas toda vez que eu compro na farmácia, eu faço a urina no potinho, e quando eu chego no laboratório, eu tenho que transferir pra um outro potinho, então vamos ver se eu já pego lá no laboratório mesmo, vamos ver se eu consigo, né, e é isso, gente, vão acompanhando aí. Oi, gente, vim contar pra vocês rapidinho, né, como é que foi o exame de urina e o hemograma completo, né, nesse dia foi muita correria, porque, o que que aconteceu? Eu não tava conseguindo ir, conseguindo um dia pra ir, né, porque eu só tenho a segunda-feira disponível pra mim, né, que é quando meu marido tá em casa, e aí eu não tava conseguindo ir, porque eu tenho outros compromissos na segunda-feira também. E o que que me aconteceu, gente? Eu peguei uma infecção urinária, e aí eu tive que tratar essa infecção urinária pra depois fazer o exame. Tá, tratei a infecção urinária e fui fazer o exame, né, o exame de sangue e o exame de urina. Quando eu peguei aqueles potinhos, né, que eu falei que eu ia pegar naquele dia lá, 10 de outubro, que eu fui fazer o exame de tórax, né, raio-x de tórax em perfil, aí eu passei num laboratório pra poder pegar o potinho pra fazer o exame da urina, a menina lá me orientou que eu tinha que fazer em duas ampolinhas o xixi, porque era dois tipos de exame de urina, e que eu tinha que transportar em um recipiente com gelo. Eu nunca fiz assim, gente, nunca tinha feito assim, mas tá, tudo bem, eu falei, ah, sei lá, né, deve ser diferente, não sei. Então, eu fiz dessa maneira, né, cheguei em casa, tinha acontecido aquilo tudo, né, do eu ter ficado com a infecção urinária, e aí eu fui no médico, me tratei, tomei antibiótico e tal, aí passou, eu esperei uma semana, e aí fui fazer esse exame, né, porque se eu tivesse feito antes, ia dar a infecção urinária, e meu médico ia ter que passar de novo um novo exame pra eu fazer. E aí eu fui fazer o exame. E eu transportei a minha urina com gelo, né, botei os tubetezinhos num potinho, e botei um pouquinho de gelo assim pra poder preservar, né, a temperatura, enfim. Só que chegou lá, o que aconteceu? Um tubete tava legal, ok, e o outro estava congelado, o xixi congelou. E aí eu não pude usar esse outro, né, pra fazer o outro exame. Então, eu tive que fazer de novo, outro xixi, em outro dia. Então, pensa bem comigo, né, já era complicado eu arranjar um dia pra poder fazer esse exame. Então, eu tive que arranjar de novo, outro dia pra ir. Só que quando eu fui lá fazer, o meu exame tinha... Eles me dão um papelzinho, né, pra dizer que eu fui lá, que eu levei os exames, que eu levei o encaminhamento pra fazer os exames, só que eu não tinha dado todo o xixi, né, disponível pra poder fazer todos os exames. E tava faltando um. Só que eu não reparei que tinha uma data lá, específica, tipo um prazo, né, que eu tinha que levar. E quando eu fui lá, foi até um sábado, né, resolvi ir. Não esperei a segunda-feira, resolvi ir num sábado. E tinha passado um dia do prazo. Mas, enfim, graças a Deus eu consegui. E a menina lá encontrou o meu encaminhamento lá, o meu pedido de exame. E aí eles tiraram o xarco, esse e-mail que enviou de novo pro meu plano. E aí deu tudo certo, eu consegui entregar, né, esse outro exame de urina. Uma semana, gente, uma semana antes da minha cirurgia, eu consegui fazer tudo isso. Consegui fazer todos os exames e enviei pro meu médico. Ele falou que tava tudo ok, que ia ser no dia 8 mesmo de novembro. E assim aconteceu. Então, eu quis só recapitular aqui pra vocês o que aconteceu, né, porque não foi só o exame de tórax, de raio-x de tórax que eu tinha que fazer, foi o de exame de sangue, hemograma completo e o de urina também. Só que eu não gravei, gente. Eu não gravei nada disso pra vocês do exame. Foi um dia, assim, um pouco esquisito pra mim, muita coisa tava acontecendo. E aí correria, sabe, não peguei no celular e na câmera pra ligar pra gravar. Então, eu estou aqui contando rapidinho só pra deixar registrado o que de fato aconteceu. Bom dia, gente. Seis e meia. Acordei agora pra poder tomar café. Só posso comer até as sete horas da manhã. Então, vou agilizar aqui pra poder tomar meu café, porque... Tenho que comer até as sete. Depois eu não posso comer mais nada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.